Quando tu entrou no BOP, tu lembra a tua primeira ocorrência? Não, não lembro. A tua ocorrência de mais... Cara, acho que foi no Catimbau. Mais marquante pra ti? Foi no Catimbau. Foi um fuzil, uma pistola. Foi com Subdias. Acho que Subdias, Santo Helio, Hernani. Acho que foi essa equipe, não tenho certeza. Porque é muito tempo, né? O BOP... Muito lá atrás. Teve muito mais ocorrência depois do BOP, né? Muito. Por que tu saiu do BOP? É, vamos lá. Eu morava em Paracambia. Paracambia é uma cidade na Baixada Fluminense. O BOP é em Laranjeiras. O percurso era muito longo. Eu estava passando o pior momento financeiro da minha vida. Pior. Eu estava sustentando a minha casa. Meu pai estava desempregado. Eu passei fome quando criança, então não queria de novo viver isso. Eu fazia segurança. E... Estava vivendo um momento não bom no BOP. E... Eu chegava atrasado. Um minuto, dois minutos. E eu era repreendido. Eu acabei sendo punido por chegar atrasado. E aquilo... Quando você começa a fazer uma coisa que não se torna mais prazerosa... Aquilo... Tudo... Tudo ao redor vai conspirar contra você e... Contra você e a favor de quem quer ver você longe. E começou a acontecer isso. Eu já não estava me sentindo bem. As coisas estavam acontecendo errado. Coisas que eu fiz. Coisas que aconteceram. Coisas que não eram culpadas. Então eu preferi... Pedir pra ir embora. Virar uma paz. Mas sabendo o que? Cara, eu tenho um respeito enorme pro batalhão. Enorme. Aonde eu chego? Aonde... Com quem eu falo? Cara, eu não preciso enaltecer o BOP. Porque... Todo mundo sabe a máquina de guerra com o BOP. O batalhão... O batalhão... O batalhão... Como que ele é? As pessoas que passaram por lá e que estão lá. E... Mas... Tenho amor pra aquele batalhão tremendo. Mas sei que... Eu poderia ter mudado muita coisa. Mas sei também que eu não estava... Naquele momento preparado pra estar lá. Eu não estava sendo... Não estava tendo aquele prazer que tu já teve em trabalhar lá. Não, não. Não estava sendo mais. Estava ruim, né? É que quando também... A vida financeira, a tua vida pessoal também... Tá complicada... É difícil, né, cara? É... Eu... Cara... Eu... Eu não tenho... A gente não tem... Eu brilho que a gente não tem... A gente não tem papar na língua um pro outro, né, cara? A gente não tem... Essa porra de mimia. Certo. Aí ele falou uma parada pra mim. Pô, cara, tu tá sendo mimizado. Ele falou que eu tava sendo mimizado porque... Eu tava falando... O que eu passei com o André. Eu falei... Eu falei que eu sofri... Eu passei quando eu era criança... Só pra te falar... Não... Falei... Pra... Pra narrar um fato à frente. Não pra alguém sentir pena de mim. Pô, eu nunca na minha vida... Eu... Eu me senti vitimado por... Meu pai, com três anos, vai me bater que nem me batia no homem. Pelo contrário, pô. O que isso me... O que isso me gerou? Me gerou hoje em dia... Cara, eu sei que às vezes eu... Eu dou mole com meus filhos. Eu não agrido meus filhos. Mas eu sei que eu não quero viver... Eu como policial, eu vi vários cenários. Eu vi filhos de policiais se envolvendo mais fácil. E eu não quero ver isso com meus filhos. Eu vi... Crianças que não tiveram... Adolescentes que não tiveram controle dos pais querendo se sobrepor ao policial. E eu não quero que meu filho nunca faça isso. Então... Eu não crio meu filho como meu pai me criou. Mas eu também não crio o meu filho pra ser incapaz de ninguém. E não crio meu filho pra... Pra não respeitar um policial. Pra não respeitar um idoso. Pra não respeitar uma senhora grávida. Pra não respeitar uma mulher. Eu não crio meu filho pra ele bater numa mulher quando casar. Eu não vou criar meu filho pra ele não... Ele achar uma carteira no chão, uma pessoa mais velha. Onde importa quem seja. Não querer entregar a carteira com o dinheiro que tiver. Então eu tenho valores. Mas também em cima dos meus valores. Se eu tiver que dar um tapa um pouco mais forte pro meu filho, eu dou. Mas eu não faço o que meu pai fez comigo. E não por isso eu me julgo... Ah... Ah, pô... Não. Eu passei pra caralho. Eu sei que as porradas que eu tomei tanto pro meu pai, Que quando eu era pequeno, eu não brigava na rua. Eu tinha medo de brigar na rua. Como eu disse, eu sou o mais novo dos homens. Com 13 anos, eu fui... Na minha época, o irmão mais velho botava os irmãos pra brigar. Isso é normal, pai. É, vai lá brigar com o irmão... Eu brigava com o irmão do meu irmão, pô. Do amigo do meu irmão. Brigava com o irmão dele. Aí tampava na porrada, com a mesma idade, o mais velho. E eu tinha medo de brigar porque eu apanhava muito do meu pai. Então, a minha vida não foi fácil. E quando eu falo isso, pô, mas não é pra botar no mim não, cara. Pra mostrar aqui. Cara, eu tinha todas as deixas pra ficar vivendo o meu mundinho de... Até de repente de maconha. Eu podia agora falar, pô, minha avó é índia. Ah, eu sou descendente de índia, eu quero minha cota lá no sei na onde. Ah, eu sou escurinho, eu quero minha cota não. Não, mano. Eu acho que cada um tem que conquistar aquilo que merece e aquilo que realmente conquista, entendeu? Que você batalhou, fez uma prova, não passou, mas mais a segunda vai passar. Não é eu chegar pra você e te dar... Aí, tira cinco que eu vou... Não, pô, não é legal. Então, eu vejo que... Às vezes, as nossas conversas iam pra mostrar uma coisa. Eu não sei se... Ele falou, pô, vai. Mas não é mimimi. É simplesmente que... Cara, eu tinha todos os motivos pra ficar com o pé atrás, com medo. Usar tudo que eu vivi contra mim. Não usei. Pelo contrário, eu usei tudo que eu vivi pra me dar mais forças pra dar um passo à frente. Porque tu não tem... Tu não sabe como que é difícil. Tu ter três anos de idade, tu vê a tua mãe apanhando de pedaços de pau e você apanhar que tem ela. Não saber que é tão difícil a tua mãe te botar embaixo dela pro teu pai não te bater. Eu, com três anos, eu queria ser forte pra defender minha mãe. Entendeu? Então, é complicado. Às vezes, as pessoas perguntam. Por que você se apaixonou tanto pela carreira policial? Porque quando você tá na escola, de formação de soldado ou de policial, falam pra você que você vai defender a sociedade. Mas não falam pra você que a sociedade é essa merda que é hoje. Que a sociedade do Rio de Janeiro é uma merda. Você vai defender uma sociedade que vai te valorizar, que vai bater pão pra você. Entendeu? Que se for preciso, a sociedade, o bandido entra numa casa e você não vê, a sociedade vai jogar um bilhetinho no chão, vai te contar pra você prender o cara. Não é o bandido entrar na casa e a moradora ou a pessoa passou na rua, fechar a porta, ficar na frente da porta e falar que o bandido não passou por ali. Entendeu? Tá complicado. Mas, eu pensava nessa linha de querer se proteger alguém, querer fazer o bem. Mas, você vai tomando, vai vendo. Uma sociedade, uma aqui. Aí você começa, pô, aonde eu vou chegar com isso? Aonde, o que eu imaginei e aonde eu tô com isso? Aí você consegue mostrar para as pessoas, eu te digo com certeza, eu faço tudo o que eu fiz e se tiver que fazer para defender alguém, eu vou fazer. Mas, eu não vou fazer porque eu sou obrigado a fazer. Ah, eu sou obrigado a te defender. Pô, perante a lei, sou. Mas, eu posso, meu irmão. Vem três caras para soltar e eu vou fazer o quê? Felizmente, vou botar a minha vida em risco. A vida mais de alguém que está atrás de mim, eu posso alegar isso. Se eu reagisse ali, ia morrer mais gente. Ah, mas você estava arrumado por ter reagido. Então, eu vou preferir responder por prevaricação ou por omissão, mas também vou falar que tinha gente atrás de mim. Aí, a sociedade vai falar, pô, mas o policial não reagiu. Por quê? Não, eu não reagi, porque eu vou reagir, minha irmã vai ser presa, eu vou ser julgado por um julho de sete, eu não vou ter apoio de ninguém, a minha família, se eu for preso, a minha família só que vai ficar do meu lado. Então, é complicado, entendeu?